Tá aí pessoal, muito bem, chegando pra mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Você que tá chegando agora, você que ainda não conhece o canal, eu sou Juliano Tavares. É uma satisfação ter você aqui pra mais um vídeo. Vamos falar mais uma vez aqui da fonte JFA Storm. Olha só dessa vez, né? Eu fiz o vídeo, só que acabei perdendo o áudio que tava junto com o vídeo e aí resolvi trazer aqui um vídeo por cima do vídeo que eu fiz antes, né? Mas olha, estou aqui pra compartilhar com vocês aqui experiências positivas com a minha JFA Storm na semana passada. Inclusive, ó, eu declaro hoje aqui encerrado, tá? Eu peguei uma sequência de vídeo, eu fiquei uma semana sem fazer vídeo, depois peguei uma sequência pesadona, cara. Declaro aqui encerrado a nossa sequência aí. Oito dias hoje, né? Peguei na segunda passada, hoje segunda, 24 de julho de 2022. Estou aqui mais uma vez, foi praticamente uma semana inteirinha falando aí das fontes JFA Storm 200 na pés. Falando mal? Não, não estava falando mal. Algumas pessoas entenderam errado, achou que eu tava falando mal do produto. Mas eu estava aqui somente... Eu só estava reportando, né? Peguei uma semana aí pra reportar aí os problemas que tiveram aí os meus amigos, parceiros e inscritos aqui do canal Juliano Som. Eu, Juliano Tavares, particularmente gostei da fonte. Claro que tem alguns pequenos detalhes, né? Que fez com que eu fizesse aqui algumas observações negativas a respeito do produto. Uma delas foi aqui esse detalhe aqui em plástico ressecado, que eu não gostei, mas isso é algo particular meu. E minha opinião não tem... não interessa. Minha opinião, eu acredito que não interessa muito, né? Eu trago aqui pra vocês, mas é só uma opinião minha. Esse plástico aqui, como eu sempre falo, não vai fazer diferença na eficiência do produto. É uma fonte muito boa. É uma fonte, inclusive, que eu gostei. Inclusive, cara, sinceramente, tô pensando em pôr outra fonte dessa na minha carretinha. Tô com uma bancada de bateria ferrada, velho. Tô com as minhas baterias tudo ferrada. Então, eu até pensei em colocar outra Storm dessa aí. Pra quando eu chegar no lugar que tiver a tomada, sabugar as duas Storm na tomada e ter mais eficiência no meu som. Pensei também, talvez, em vender essa daí e meter aí uma usina de 400, né? Mas isso aí é só coisas que passam pela minha cabeça também. Nada que, sabe, não tenho certeza que... Ah, vou fazer isso e tal. Não tenho certeza, entendeu? Então, aí pra... Assim, uma outra observação que eu quero fazer dessa fonte, que eu achei estranho, um pouco estranho, é que uma vez, né? Uma vez, eu acho que uma ou duas vezes o que aconteceu comigo, deu pôr pra carregar e passar aqui mais de 100 amperes, né? Minha bancada é de 300 amperes, passou 120 e poucos amperes. Inclusive, o pessoal da JFA, se estiver assistindo esse vídeo, se puder me mandar uma explicação, pode chamar eu no Instagram lá e falar Não, é normal passar 100 amperes, por mais que sua bancada é de 300 e tal, pra deixar a gente um pouco mais despreocupado também. A gente fica preocupado, né, velho? É, liga o bagulho em 100 amperes. E eu tinha usado pouco as minhas baterias naquele dia, né? Eu saí ali, alinhei o som um pouquinho, quando eu voltei, já passou 100 amperes ali em cima da minha bancada, nem tinha descarregado tanto assim. Por mais que minhas baterias estão manca, né? Também as baterias estão mais pra lá do que pra cá. Mas eu achei 100 amperes muito, né? Passou rapidamente, já foi caindo ali pra 70, 60, estabilizou. Mas eu achei muito, sim, de pico. Achei um pouco estranho, sim. Lembrando que não foi só eu, alguns outros inscritos, né? Achou estranho também essa parada aí. Mas, no geral, é uma fonte aceitável. Até porque se não fosse também, eu já tirava também, já ia colocar outra, né? Ia colocar outra fonte aí também nesse trem. Mas não, vou ficar com essa aí. Produto bom. Produto top. É claro que eu vi muita propaganda, não vou mentir pra vocês, que tudo que eu via dessa fonte era lá do canal do Bruno, né? E várias pessoas também assistiram lá no canal do Bruno. E não é tudo aquilo, assim, sabe? Eu criei uma expectativa... Eu criei uma expectativa muito alta por causa daqueles vídeos lá. Então, na hora que chegou aqui, que eu fui usar, acabou que as funções que eu tenho aqui nela, eu fazia também na minha usina antiga. Na minha usina Plus, eu fazia ali no modo manual. E eu juro pra vocês que eu fazia até com mais eficiência aqui, tá? Na usina Plus, eu ajustava ali. E só passava 10% mesmo, cara. Não passava mais. Na hora que eu ia carregar as baterias, não acontecia, assim, de dar aquela espancada ali e passar ali 100 amperes ali por erro meu. Porque sempre quando eu desligava o som, eu já deixava fechado. Às vezes, toda vez, toda vez quando eu ia ligar o sistema de som, e às vezes a fonte ficava aberta, antes de eu ligar o sistema, antes de eu ligar a fonte, eu conferia ali a chave. Então, às vezes ficava aberta, mas antes de eu ligar, eu voltava ali, fechava a corrente, fechava a tensão. Não acontecia de eu deixar escapar ali um pulso ali de 100, 120 amperes em cima da bancada de baterias. Lembrando que isso aí é com o sistema todo desligado, tá? Só mesmo mandando de carga pra bateria. Não tô falando que isso faz mal também. Não sou nenhum técnico, né? Só tô relatando aqui que eu, particularmente, não acho legal acontecer isso. Talvez você que é um cara mais estudado tá assistindo esse vídeo aí, não, talvez você tenha um conhecimento e pode falar, não, isso é normal. Pode deixar passar aí 120, 150 amperes em cima da sua bancada de 300, que não tem problema, né? Não sei, não sei. Mais um vídeo aí compartilhando mais um pouco aqui de tudo que eu tô vendo, dessa fonte, de tudo que, né, tem acontecido comigo aqui. Lembrando que em breve vou trazer mais novidades, mas é um produto bacana, é um produto legal. Você que assistiu esse vídeo aí, dessa semana, eu falando aí dos defeitos e problemas que outros inscritos que você esteve aqui, cara, não leve em consideração esses vídeos pra você tomar a sua decisão pra você fazer as suas escolhas. Como eu sempre falo, né, você tem que pensar, você tem que analisar, você tem que ver vários vídeos, ver várias pessoas falando e cuidado com o YouTube que tá cheio de gente contando um monte de mentira aí no YouTube, tá cheio de gente. Eu vejo cada vídeo, tem hora aqui, de pessoas falando de equipamentos que eu tenho aqui e de outros equipamentos que eu já tive. As pessoas mentem de uma forma descarada, às vezes comparando um produto com outro, induzindo você a comprar um produto ou outro. Então, não estou aqui pra induzir você a comprar usina, JFA, tarampos, seja lá o que for. Eu só venho aqui e falo o que eu uso. Módulos tarampos, nunca tive dor de cabeça. Não uso tarampos hoje, mas nunca tive um problema com módulos tarampos, cara, é uma coisa incrível. Sound digital também, uso aqui. Teve uns clientes aqui que eu andei pedindo e queimou pra lá, mas eu particularmente também nunca tive problema com sound digital. Então, assim, eu só conto as minhas experiências. Aí a sua decisão você toma por sua conta aí e eu não quero me responsabilizar por nada não, beleza? Vou ficando por aqui. Agora eu estou aqui mesmo, tá bom? Falou, valeu, forte abraço, tamo junto e até a próxima! Música E o sol, o sol, o sol